É que eu não lembro Mas a Rockstar Ouvi falar aí que ela não liga Ah não, a gente já conversou sobre isso Ela não liga pro Brasil É, ela não liga pro Brasil A gente falou até pro Sunnyplay Boa, sacanagem, mano Ela é muito foda com os criadores lá de fora Mas daqui ela caga Por isso que o Maxi PN3 é horrível Cara, é muito incrível O cara arrepou o jogo pra caralho Não, apaixonado Pelo jogo, vocês viram no início Ele felizão, queria que eu prestasse atenção nos cutscenes No fim ele, ah, vai tomar no cu essa cutscene Aí acabou o jogo e deu uma nota meio merda Pra ele A série do Jogando Fodas Foi um game changer pra ele Não, ele desistiu Do que ele mais gostava, mano Por nossa culpa E o nome do cara é Marta, velho A mãe do Batman Ah não, é verdade A plot da Marta no filme é muito pica É Muito pica Arrisco dizer que talvez a plot mais pica que eu já vi Cara, eu já tô quase morto Mentira, eu só perdi 14 de vida, mas eu tô assustado É que olha isso aqui, cara Tá, tamo indo, tamo indo Tô assustado, mas tamo indo Nice Que saudade de jogar uns jogos de tiro Tipo Cod, mano Do nada, assim Coisa boa Ô, eu queria jogar um antigo, velho Pera, olha ali Tipo... A gente falou isso, não falou? Tipo Combat Arms, velho Ah não, Combat Arms Pô, ia ser foda Gameplay de Combat Arms Sudem assim Maneiro, velho Cara, vocês viram isso? Point Blank Pô, Point Blank CS 1.6 Não vai dar tempo Não vai dar tempo Vai dar, vai dar, vai dar Ele não tá girando A Alice não quer girar A Alice não quer girar Corre Não dá Tô sem, tô sem Tô sem corrida Vai pulando Você desvia das balas Cara, que horror, velho Será que pela água tem algum... Deve ter um barquinho ali Se Deus, se Deus quiser Aê A arma do GTA Sandras Mano Mano Não tinha um barquinho ali do lado Ah, já era Não dava Os caras enfiaram no pneu Ali, tem um ali Tem um ali Bora O que que aconteceu Que no GTA Sandras Eles tiraram esse bagulho Do personagem olhar pros lados Caralho Acho que não tiraram não Eu não lembro Mando o CJ olhando pro lado assim Desbarrar e olhar pro lado Eu acho mó foda Dear dentro do meio Do nada É verdade Acho que é porque Faltava... Que? Tá o que foi do paciê do prêmio E aí Não sei se mais, mas... Foi um barquinho... Ali A A E aí E aí